De vitória a ele, igreja! Confia nos Deus, declare-se essa noite, declare-se! Eu não tenho medo da manhã, pois o Senhor o tornece está, declare-se! Não tenho medo da noite, pois sua luz me guiará! Tua palavra é minha espada, meu coração é o meu destino Tua morada é minha casa, tua bondeça, meu encarnatão! Não tenha medo do amanhã, eu não tenho, pois o Senhor o tornece está! Não tenha medo da noite, eu não tenho medo não, pois sua luz me guiará! Cantar! Tua palavra é minha espada, teu coração é o meu destino Tua morada é minha casa, tua promessa, meu encarnatão! Cantar! Aleluia! 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 Tua palavra é minha espada Teu coração é o meu destino Tua morada é minha casa Tua promessa, meu galatão Aleluia, aleluia, aleluia Diga a Ele, Senhor, eu confio Eu não tenho medo, Senhor Aleluia Santo é o Teu nome, Deus Poderoso sempre, Senhor Aleluia Aleluia Nós existimos pra levar essa palavra Levar o Evangelho a toda a criação O sofrimento dos perdidos Incomoda, Senhor Dá pra sentir o imenso choro da dor Como posso ficar parado Em sensível indiferente Pois cada perdido é parte minha É minha gente Chega Eu não posso vacilar Eu não posso fracassar Ajuda-me, Senhor A livrar os oprimidos E a libertar os cativos Oh, Deus Embora seja nossa obrigação Não fazemos nada Precisamos tirar-nos da condenação Oh, olhe, olhe Olhe para os campos amadurecidos Campos aflidos e oprimidos Campos preparados Para serem colhidos Chega Eu não posso vacilar Eu não posso Faça a sua nação Ajuda-me, Deus Ajuda-me Senhor A livrar os oprimidos E a libertar os cativos Campos a Ele Senhor Eu vou sempre caminhar Sobre os montes Pra levar O evangelho de Jesus Senhor Eu vou me esforçar Pra naquele dia Te encontrar No dia da nossa vitória Diga a Ele Ajuda-me, Deus Ajuda-me, Senhor Cante, igreja Chega Eu não posso vacilar Eu não posso fracassar Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Aplauda a Ele Reclame a Ele Essa noite Deus Ajuda-me, Senhor 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 Pela fé posso clamar Pela fé posso enxergar Pela fé posso tocar Pela fé Pela fé Não há mulhárias Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado em Cristo Pra sempre venho a luz em mim Aleluia! Pela fé posso mudar Pela fé posso alcançar Posso viver pela fé Posso viver Cante igreja Pela fé Pela fé Pela fé Não há mulhárias Muralhas Que ficarão de pé Pela fé Diante de mim Estou firmado em Cristo Pra sempre Pra sempre Cante pela fé 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 Assim é arriscar, é perder a sorte Ponte hoje pra Jesus, Ele quer te encontrar Ele vai te abraçar, só nem nem você Encontra o quê? Na paz, rever o amor Se você encontrou, canta A paz O amor Então deixe esse seu modo de agir E pare de fugir Venha pros braços de Jesus Amanhã tudo acaba aqui O que tens preparado pra quem será Não haja feito louco Hoje é seu dia de viver De se arrepender Você será feliz Você será feliz Até quando você continuará Deus Nessa sua indecisão Procurando o pecado Sua realização Canta igreja Até quando? 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 Oh Deus Oh Deus Eu sou parte de ti Eu sou parte de ti Senhor A tua vida está na minha vida Eu viverei O que o Senhor tem pra mim Dá um brado de vitória a Ele Nessa noite Diga a Deus Diga a Deus Diga Eu sou essência Sei que um dia te conhecerei Senhor eu quero saber Como és Pois assim saberei Quem eu sou Parte de ti Meu Deus Parte de ti Eu sou parte de ti Eu sou parte de ti Meu Deus Parte de ti Eu sou parte de ti Eu sou parte de ti Meu Deus Parte de ti Comigo Bora Pai quando acordo Sei que estás aí Me guardando Pelando sobre essa parte de ti Senhor eu preciso conhecer Saber porque de tanto amor O que foi que viste em mim Sim eu sou parte de ti Eu sou mais do que sei que sou Diga a Ele Eu quero te agarrar Eu quero te agarrar Amar E nunca te soltar Eu quero me realizar Eu sou parte de ti Eu sou parte de ti Quero viver Só pra ti Eu não posso viver Sem ti Eu sou parte de 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 ti Eu quero te agarrar Amar E nunca te soltar Eu quero te agarrar Eu sou parte de ti Eu sou parte de ti Eu sou parte de ti Pegue as suas mãos Pegue as suas mãos Declare eu quero Eu quero, Senhor eu quero Quero viver Só pra ti Eu não posso viver Sem ti Eu sou parte de ti Eu sou parte de ti Parte de ti. Meu Deus, parte de ti. Eu sou parte de ti. Meu Deus, parte de ti. Meu Deus, parte de ti. Você é parte de Deus essa noite, aleluia Parte da vida de Deus Bata no teu coração e diga, eu tenho Deus em mim Querido, a realidade do evangelho é muito forte É a graça É o sobrenatural, diga para quem está do teu lado, não é nada normal É sobrenatural Diga, o que eu vivo hoje É sobrenatural Querido, não tem como desenhar, não tem como decifrar, não tem como imaginar O apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de dizer que é a paz que excede o entendimento Ele fala da paz porque era o momento que a igreja precisava ouvir sobre a paz Mas tudo que Deus faz em nossa vida é sede, vai além do nosso entendimento A nossa fé vem pelo ouvir e à medida que nós ouvimos, nós recebemos Nós analisamos Mas o passo que damos move o sobrenatural na nossa vida Eu disse, o passo que você der essa noite vai mover o sobrenatural na tua vida A sua atitude, a sua postura, a sua adoração, a tua entrega Por isso podemos ser curados Diga para quem está do teu lado, eu posso ser curado Eu posso viver o amor de Deus Não há uma pessoa aqui essa noite que não tem sido alvo de perseguição, de ataques Não há uma pessoa que essa noite eu te digo Querido, o teu nome é conhecido no céu Mas o teu nome também é conhecido no inferno Existem planos contra a tua vida, contra a tua casa Mas a palavra final vem de Deus para cada um de nós É Ele quem traz a palavra final Todos nós estamos sujeitos às armadilhas Mas Deus sabe tudo Eu disse, Deus sabe tudo Diga comigo, somente Deus Pode pronunciar Somente Deus Pode pronunciar Dê a mão para essa pessoa que está do teu lado Levante a mão desse irmão A sua direita, a sua esquerda E nós vamos orar Nós temos vários pedidos de oração aqui A você que está em casa pela televisão, pela internet Talvez num quarto de hotel Ou num quarto de hospital Ou em um presídio agora Assistindo até dentro de um carro No celular, no ônibus, no metrô Onde você estiver O poder de Deus está aqui essa noite Está liberado sobre nós essa palavra Onde dois ou mais estiverem reunidos Ele está presente O que parece impossível Não é impossível Tudo é possível Aquele que crê Por isso levante a mão desse irmão Nós vamos orar uns pelos outros agora Nós vamos clamar uns pelos outros nessa noite Porque sabemos que o poder de Deus move O poder de Deus é como o rio de vida Que leva embora toda maldição Que leva embora toda opressão É como um rio de vida Que vai varrendo Que vai levando Que vai limpando E você abra seus lábios agora E comece a orar por quem está do teu lado A tua direita A tua esquerda Deus, nós clamamos essa noite O topo, Senhor, da cabeça A planta dos pés Mergulhamos na tua cura, Deus Oh, na tua cura Mergulhamos Mergulhamos, Senhor Oh, querido, nessa noite Deja poder nesse lugar Oh, Deus Desata laços essa noite Obras de feitiçaria Obras de macumbaria Obras feitas Obras pagas, Senhor Contra famílias Contra negócios Relacionamentos Pai, nós unimos O nosso coração Ligamos no céu E na terra Como igreja Pai, todo barulho Todo som do inferno Que tem trazido opressão Que tem trazido Dores de cabeça Que tem deixado Algumas pessoas aqui Loucas Desorientadas Nós ordenamos Que seja calado O som do inferno Agora, em nome de Jesus Que se cale O som do inferno Nos ouvidos Dentro das casas Deus amarra Os braços Dos demônios Agora Amar os braços E a perna Nós declaramos A Deus Sem forças Imobilizados Todo opressor Que tem causado Tem causado Enfermidades Deus Tem trazido O peso Da maldição Senhor Nós quebramos Essa noite Ore comigo Dizendo Igreja Ore comigo Dizendo Senhor Deus Como igreja Essa noite Nós ligamos No céu E na terra Pelo poder Da tua palavra A tua graça Inunda A nossa vida Inunda A nossa vida Por isso Não aceitamos A desgraça A falha Declaramos Deus Que sobre nós Prevalece O teu amor A tua soberania E a tua autoridade E é no nome De Jesus Que rasgamos Todo o plano Das trevas Contra a nossa vida Todo o plano Das trevas Contra a nossa casa E declaramos Vitória Vitória Em nome De Jesus Você pode Dar um brado De vitória A Ele Essa noite De igreja Aleluia 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 É a glória É a glória De Deus Para a tua vida É a glória É a glória É a glória É a glória Toma Toma a nossa vida Como um incenso Nosso coração Nossa adoração Senhor Toma Deus Deixe a Deus Deixe Deus te curar Essa noite Deixe Ele te curar Onde você está Acontece com você Acontece com alguém Acontece com quem o diabo quer tentar Acontece com você Acontece com você Não condene o oprimido E nem diga que é castigo Acontece com quem o diabo quer tentar Acontece com quem o diabo quer tentar Seja santo no olhar Ajuda-nos Deus Não se atreva a julgar Só Deus sabe tudo E pode se pronunciar Mas seja homem Um guerreiro de valor Amar que o inimigo Amar que o inimigo O nome do Senhor Amar que o inimigo Eu coloco Eu coloco ele Eu coloco ele Eu coloco ele Frustrado Frustrado Diante dos meus pés Cura a minha vida De todo ataque De toda ferida Tu és a minha vida Tu és a minha vida Amar que o inimigo Amar que o inimigo O nome do Senhor Amar que o inimigo Amar que o inimigo O nome do Senhor Amar que o inimigo Amar que o inimigo Amar que o inimigo Amar que o inimigo Levanta Senhor Tira da cova Tira da opressão Nessa noite Que nos ajuda Senhor Transforma a nossa vida Deus Seja santo no olhar Não se atreva a julgar Porque igreja Porque só Deus sabe tudo E pode se pronunciar Mas seja homem Guerreiro de valor Amar que o inimigo O nome do Senhor Amar que o inimigo O nome do Senhor Diga a Ele Ajuda-me Deus Acontece com vocês Ajuda-nos Acontece com você Acontece com você O diabo quer tentar Acontece com você Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor, essa noite Fecha os seus olhos no seu lugar, querido, deixa Deus te curar Nos abraça, poderoso Senhor Abraça-me Abraça-me Cura-me Cura-me E ungir em mim Ungir em mim Toca-me Ensina-me A sentir teu coração Jesus Quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego Chego com minha fé E te adorar Jesus Jesus Tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer Vem aquecer Meu frio coração Com teu amor Abraça-me 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 Cura-me 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 E ungir em mim Ungir em mim Toca-me 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 Ensina-me A sentir teu coração Jesus Quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego Com minha fé E te adorar Cura-me Tu és o pão Senhor Jesus Tu és o pão que me alimenta O verbo vivo O verbo vivo que desceu do céu Vem com teu amor Cante Abraça-me Abraça-me Cura-me 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 Ungir em mim Ungir em mim Toca-me 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 Vem sobre mim com Teu manto Vem em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Vem sobre mim com Teu manto Vem em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Abraça-me, conte Abraça-me, cura-me Cura-me E unge-me, unge-me Toca-me, toca-me Toca-me, toca-me Abraça-me, abraça-me, Senhor Cura-me, cura-me E unge-me, unge-me Toca-me, 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 Senhor Vem sobre mim com Teu manto Vem em mim com Tua glória Vem em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Cura-me, 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 cura-me Davo, agu posso teu Vem em mim com Tua glória Vem sobre mim com Teu manto Reine em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Vem sobre mim com Teu manto Vem, reine em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia 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 Adore, santo, 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 yeah Oh, não há outro como tu, Senhor Oh, não há outro como tu, Senhor Oh, não há outro como tu. Vem sobre mim com teu manto Pois ao teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Tu és a razão da minha vida O motivo de toda alegria Todo tempo louvarei Adorarei a ti, meu Deus Tu és a razão, cante a Ele Tu és a razão da minha vida O motivo de toda alegria Em todo tempo louvarei Adorarei A ti, meu Deus Aleluia O Alex vai pregar hoje Quase que o Lourenço pregou no chão ali agora Gente, boa noite, tudo bem? Boa noite Noite linda, muito bacana Vou ser breve aqui Tenho dois avisos rapidinho aqui Um deles eu vi quando o André falou Quem vai estar no congresso aqui Vou perguntar de novo Quem vai estar no congresso do Dia do Trono? A pequena maioria É menoria Porque a maioria talvez não conseguiu se inscrever, né? Lerdou, dançou, né, velho? Porém, Deus sempre dá uma segunda chance Então não fiquem tristes Porque a Rede Super vai cobrir tudo ao vivo, tá bom, gente? Aí, ó Então a gente vai fazer uma cobertura muito legal A Rede Super vai estar pegando todos os detalhes Com frestas ao vivo E depois também do congresso Vamos ter entrevistas A gente vai montar um espaço, um estúdio aqui Com entrevistados Então vai ser muito legal Acompanhe Quem não pôde se inscrever no congresso Em casa você pode conferir, então A cobertura completa do congresso, tá bom? Vai ser muito bacana Segunda coisa é o seguinte Eu queria pedir perdão a vocês Em nome da organização do evento 1º de maio Porque eu anunciei no Sexta Básica passado Que o pessoal podia pegar na Seara Teve duas bobagens que eu falei Uma é que podia pegar no dia seguinte E não ficou pronto o convite, né? A segunda é que cada um podia pegar 20, 30 Foi outra bobagem que eu falei Então me perdoem por esses erros Na realidade, era para realmente o convite estar no dia seguinte aqui Mas a organização pisou na bola lá e não chegou a tempo O que que acontece? A Seara não vai distribuir Estamos distribuindo na Distribuidora Ômega Na Galeria do Mundo Evangelico E no Shopping Evangelico Porém hoje aqui, depois do culto, presta atenção Eles estavam até distribuindo Eu pedi para parar Porque tinha gente saindo do culto para ir lá pegar o convite A entrada é franca É um show que vai ter com o Fernandinho Trazendo a Arca Mariana Valadão André Valadão Irmão Lázaro Vai ter um parque para o Thales Roberto Vai ter um parque para 3 mil crianças Vai ser muito... Aline Barros Tudo isso de graça Ninguém paga nada Porém, para não dar confusão Tem que ter o convite E o convite realmente está muito disputado Está todo mundo atrás desses convites Temos bastante ali Na Tenda da Bênção Gente, após o culto Ninguém vai entregar nada antes Nós temos ali mais ou menos ainda 3 mil convites Agora é o seguinte Vocês preferem que libere 5 por pessoa Ou 2 por pessoa? 5 Morreu Então 5 Então já estão sabendo Gente Acabou, acabou Acabando o culto Na Tenda da Bênção aqui Só aqui na Lagoinha Hoje eu vou distribuir 5 Como forma de nos desculparmos Por não ter aqui no domingo Está bom? Tudo certo? Acabando o culto Quem quiser O convite não paga nada Cada pessoa pode pegar até 5 Do lado aqui na Tenda da Bênção Antes de devolver a palavra aqui para o André Só quero contar uma história rapidinho para vocês De um camarada Desculpa André Mas eu preciso falar isso aqui, tá? Gente É depois Deixa eu contar um caso para vocês aqui De um camarada Que a vida inteira Um homem muito bacana Vocês conhecem muito bem Que a vida inteira Ele teve Sempre Dois caminhos a seguir E ele sempre escolheu o caminho correto E é por isso que ele está aqui hoje Quando ele era criança Eu não o conhecia nessa época Mas fiquei sabendo que ele era muito levado Bagunceiro Arteiro para danar E ele era filho de pastor Um pastor muito importante Mas esse camarada Ele não tinha muita escolha Porque ele não conhecia as escolhas Então ele só bagunçava Ele chegou na adolescência E o adolescente é complicado Porque ele, né? Adolescente, os hormônios As opções Ele tinha duas opções Uma Ser um filhinho de um pastor Né? Aquele rebelde Namorar as menininhas Tudo da igreja Aprontar Bagunçar E ser um adolescente rebelde Ou ele tinha uma opção De estudar a Bíblia A maioria dos adolescentes Escolheriam Cair na meninada Mas ele escolheu Sair do país E foi estudar fora Ficou três anos Estudando teologia Aí ele voltou Já era um rapazinho Não era um adolescente mais Já era um rapazinho Então Aí, né? Você imagina O filho do pastor Voltou Estudou Você imagina Choveu aquela coisa toda Aquelas opções Aquela coisa toda O Celso e o Celso Estavam farto Aí o camarada Entrou no grupo Musical muito grande E resolveu cantar também Só que aí Acontece o seguinte Ele tinha outra escolha, né? Não adorar a Deus E encostar no ministério A irmã dele Que era a líder do ministério Olha pra você ver Ele poderia ter encostado nela Eu vou aqui Só navegando na berola aqui Mas não Ele resolveu Teve uma outra escolha Eu vou assumir o meu ministério E aí ele começou A se dedicar A se dedicar E não é que o rapaz Fez sucesso Fez muito sucesso Agora você imagina Um camarada desse Fazendo sucesso As opções financeiras Propostas Ele poderia ter se corrompido Se vendido E ele escolheu de novo Servir a Deus E se dedicar A sua igreja E não perder o foco Ele escolheu Casar com a mulher linda Na verdade é que escolheu ele Poderia ter, né? Ficado na malandragem E ele casou E Deus honrou de novo Deu um filho lindo pra ele Futuro baterista De primeira aí Esse camarada Podia ter escolhido Fazer turnê A semana inteira Mas ele escolheu Toda terça-feira Estar aqui Junto com amigos Adorando a Deus Olha que bacana Ele resolveu Toda terça-feira Estar aqui Há 11 anos Honrando O seu compromisso Com a igreja Com os amigos E é lógico Com Deus Não é que esse camarada Quinta-feira agora Vai receber Em ouro preto A maior honra Que um governo pode dar Que o Estado pode dar Pra pessoa Que a medalha Não é que é o nome da medalha? Medalha da Inconfidência Onde vai ter Até a Presidente da República Vai estar lá E ele vai ser homenageado Que loucura Pois é Essas honras E esses méritos Que ele vem adquirindo É devido às suas escolhas Ele não teve escolha Mas sábado passado Ele ficou mais velho Aí não é escolha dele Ele fez 33 anos É lógico Todo mundo está sabendo Que eu estou falando Do nosso querido Pastor André E eu acho o seguinte Gente Tem muitos aqui Que são amigos De toda terça-feira Então eu acho que é justo Cantarmos um parabéns Para ele Eu sei que isso é brega Mas vamos cantar um parabéns E orar pela vida Do Pastor André Que tem sido uma referência Na minha vida Na minha casa Da minha família Tem sido um amigo Uma pessoa que eu tenho visto Realmente Um caráter de Deus Eu queria que vocês ficassem de pé Cadê a banda? Cadê os caras? Cadê os caras? Foram comer, velho? Eu no gogó Arrebenta Eu vou contar de um a três E a igreja canta Senão eu vou avacalhar O parabéns aqui Beleza? Um, dois, três Parabéns Para você Querida Muita felicidade Muitos anos Palavra do Pastor André Pastor Wallace Faça o avô É, chega aqui Vamos orar por ele aqui Eu queria que vocês realmente Vocês que são tão abençoados Pela vida dele Eu queria que vocês agora realmente Abençoassem a vida do Pastor André Gente, não é fácil A gente tem acompanhado de perto Não é fácil Não é fácil mesmo É complicado Mas a gente acha Não é só ver As coisas boas Ver ele andando com roupa bonita Com carro bonito E pensa assim A vida do cara é bacana Não sabe as madrugadas As noites Sem o filho Sem a esposa Não sabe as coisas que ele fala Não A gente tem acompanhado mais de perto A gente sabe Não é fácil Então, em terceiro mesmo Em terceiro Orem Paguem o preço Porque para estar aqui há 11 anos Se não fosse com o Senhor Não estaria Você sabe muito bem disso O ser humano pode enganar O outro ser humano Mas não engana Deus E Deus não estaria honrando ele Se ele não estivesse realmente Cumprindo esse papel Que é de humildade De se entregar ao Senhor Vamos abençoar a vida do nosso pastor Aleluia Quem tem sido abençoado Pela vida do Pastor André? Amém Estenda a sua mão Porque ele é muito mais Do que um pastor Ele é um missionário Para a nação brasileira E tem visitado cidades e cidades E muitas, milhares de vidas Tem se rendido a Jesus Pai, nós te louvamos E te bendizemos Pela vida do Pastor André Valadão Senhor, é um privilégio Ó Deus, podemos estar aqui Nesse momento tão profético Estendendo as nossas mãos Para abençoá-lo, Senhor Nós, como igreja Como corpo de Cristo O abençoamos, Senhor O abençoamos no seu físico, ó Deus Abençoamos na sua mente No seu coração Ó Deus, nós ministramos sobre ele Janelas dos céus abertos Que o poder de Deus Se manifeste através da vida dele Cada dia mais, Senhor Nós o abençoamos com muitos anos de vida Com muita felicidade Com muita paz Abençoamos, Senhor A família, a esposa O filho, Senhor Nós sabemos, Deus Que o André Valadão tem sonhos Nós sabemos que ele tem anseio Ó Deus, e hoje a igreja de Jesus O abençoa Hoje, Senhor Nós invertemos Nós nos colocamos como intercessores E ministramos André, o seu milagre vai chegar A sua vida será restaurada Naquilo que precisa ser restaurado O seu melhor ano de vida Se inicia agora Inicia agora Descortina Diante de você, André Um tempo Um tempo de maiores conquistas Um tempo De mais sabedoria Um tempo De andar Na intimidade Do Espírito Santo De Deus Nós te abençoamos E botamos por terra Todo o plano do inimigo Em nome de Jesus Aonde você for, André A maldição Você não vai contemplar Mas em cada cidade Que você entrar A bênção de Deus Te acompanhar Vai te acompanhar E você só vai contemplar A bênção daquele lugar Em nome de Jesus Nós te abençoamos Amém E amém Aleluia Obrigado Palmas para esse homem aqui Que é uma inspiração Para a gente Obrigado, viu? Então, só deixando claro O convite para o primeiro de maio Só depois do culto Beleza? E outra coisa Só deixar claro Nem a Lagoinha Nem a Senhora Tem nada a ver com o evento Só estão apoiando É um evento Do sindicato de construção pesada E sindicato de informática Eu estou na direção artística do evento Também o evento não é meu Estou também dando uma força lá Então a igreja não tem nada a ver As pessoas ficaram um pouco de lado E aqui do lado No final do culto Vocês podem pegar Beijo para todos Valeu, parceiro Glória a Deus De contábil Esses caras falam demais, né gente? Pega a sua Bíblia Ele levanta bem alto Faça raiva no diabo Ele é um derrotado Está debaixo dos nossos pés Não tem poder contra a nossa vida Amém? Diga comigo Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso O que a Bíblia diz que eu posso Pai, muito obrigado pela tua palavra Que é poderosa Que é viva Que transforma o nosso coração Que muda a nossa caminhada Transforma Pai, nossos valores O nosso caráter A nossa motivação E que agora em nome de Jesus Em cada um de nós Haja revelação da tua palavra Haja a tua luz Onde há escuridão Aquilo que precisa ser revelado Aquilo que está oculto Que venha sobre nós direção Que venha sobre nós clareza Pai, nessa semana De escolhas De decisões Que cada um de nós Temos a tomar Que sejam decisões Feitas pela voz Do Espírito Santo Guiados pelo Senhor Iluminados pelo Senhor No nosso dia Pai Na nossa caminhada Para que a honra e a glória Seja tua Senhor Em tudo o que fizermos Toma cada coração aqui Senhor Em nome de Jesus Amém Aleluia Você pode se assentar Deus é bom Ô gente Estamos aí, né Cada ano Cada dia E Como a gente tem só um dia Para viver, né Não tem como viver do passado Fala para quem está do seu lado Do passado Não tem jeito de viver E o futuro também não Então é o agora Nós temos o agora E agora Eu quero tudo Que Deus tem Para a minha vida Agora eu quero mergulhar Na unção do Senhor Tem mais alguém aqui? Nesse exato momento Temos o hoje E eu te encorajo A viver tudo Que Deus tem Para a tua vida Não tem nada melhor Nesse mundo Dinheiro não pode comprar Ninguém pode te dar Ninguém pode fazer Por você É opção tua Na tua vida E quando você escolhe Meu irmão Quanto mais rápido Você escolher Mais rápido Você vai desfrutar Do amor de Deus Na tua vida Abra tua Bíblia Se você puder Comigo no livro De João João Jão Aqui em Minas Ele fala Jão Abra lá no Jão Livro de João Glória a Deus Nessa noite Eu quero falar Algo muito sério Com você Sobre o poder Transformador De Jesus Se você Se você está aqui Agora Ou se você está Na televisão Com o canal Ligado Aí agora Na rede Super Saiba que Nesse exato Momento Existe algo Sendo transformado Na sua vida Vou repetir Se você não Entendeu Eu vou dizer Tem algo Aconte Estamos sendo Transformados Nesse exato Momento Há um poder De Deus Em operação Constantemente Na nossa vida Desde o dia Em que você Aceitou a Jesus E se tornou Uma nova criatura Uma nova criação Deus entrou Na tua vida Como nós cantamos Eu sou parte De Deus Um pedaço De Deus Está em mim A vida de Deus Está em mim Constantemente Existem agentes Como eu posso dizer Existem células Existem Existe uma unção Existe uma energia Existe um Como eu posso Falar isso aqui Existe um Um trator Uma turbina Existe uma onda Existe uma Uma força muito grande Ao seu favor Na tua vida Movendo pra frente Te levando pra frente Te levando pra ser Irresistível Vencedor Conquistador Filho de Deus Sacerdote real É algo que está Movendo dentro Do teu coração Que é propulsor Da própria vida De Deus É como É como uma fonte De um rio Essa fonte Não para de jorrar Não para de jorrar Não para de jorrar Você vai entender Mineiro gosta de água Né A gente não tem praia Mas tem montanha Mas mineiro gosta de água Água Gosta de água Uma vez eu fui para Caldas Novas Meu pai A gente ia bastante Nas férias para Caldas Novas Em Goiás Que tem água quente Né Água quentinha Gostosa E as praias As piscinas De Caldas Novas Elas são de águas Naturais São litros E litros Milhares De litros De água Por minuto Que brotam Das piscinas Naturais De Caldas Novas A água Que tem naquela piscina Ela está ali Ela vai embora Aquela piscina Bonita Aquelas piscinas Naturais Que você vê E você mergulha Lá em Caldas Novas Em poucos minutos Aquelas águas Já se foram E outras novas Águas chegaram Porque existem Milhares de fontes Ali Centenas delas Mandando água Eu digo pra você Essa fonte de água De Caldas Novas É maravilhosa Agora não se compara A fonte da vida Que está dentro De você agora Diga glória a Deus Isso significa Que a novidade A proporção A força O poder de Deus Que está dentro Jorrando dentro de nós É muito grande Que transforma Que renova Querido Se a tua vida Hoje cristã Você diz Está a mesma coisa É porque Por algum motivo Você fechou Essa fonte Mas Deus Vai destravar Deus vai tirar E essa fonte Transformadora Vai fluir Na nossa vida Você crê Nisso Essa noite O poder de Deus É um poder Que transforma O poder de Deus Não é um poder Externo Quando Jesus Falou com a figueira Ele disse Pra raiz Vou repetir Quando Jesus Disse a figueira Nunca ninguém Jamais Coma fruto De ti Ele falou E a palavra Diz que no outro dia A raiz Da figueira Secou A mudança Foi Interna Foi da fonte Foi da raiz E é essa Realidade É essa Grandeza Do poder de Deus Pra tua vida É muita Transformação Que vai acontecendo Com cada um De nós E não tem jeito Uma hora Acontece Diga pra quem Tá do teu lado Não adianta fugir Uma hora Acontece Acontece Querido Em inglês Chama Breakthrough Romper Diga comigo Romper É igual A parede Vai rachando Vai rachando Vai rachando Chega uma hora Que estoura Não consegue Resistir mais É a grandeza Da transformação Que tá dentro Do teu coração Nessa noite Abra aí em João Capítulo 2 Quem tá comigo Diga a glória a Deus João capítulo 2 Diz assim No terceiro dia Eu tô lendo na versão Internacional Que é da Bíblia Fé aqui Diz assim No terceiro dia Houve um casamento Em Cana da Galileia A mãe de Jesus Estava ali Jesus e seus discípulos Também haviam sido Convidados Para o casamento Tendo acabado O vinho A mãe de Jesus Jesus lhe disse Eles não tem mais vinho Respondeu Jesus Que tenho eu contigo Que temos nós Em comum mulher A minha hora Ainda não chegou Sua mãe disse Aos servos Aos serviçais Façam tudo Que ele lhes mandar Ali perto Haviam seis potes De pedra Do tipo usado Pelo judeus Para as purificações Cerimoniais Em cada pote Cabiam entre Oitenta E cento e vinte Litros Disse Jesus Aos serviçais Encham os potes Com água E os encheram Até a borda Então lhes disse Agora Levem um pouco Ao encarregado Da festa Eles assim fizeram E o encarregado Da festa Provou a água Que fora Transformada Em vinho Sem saber De onde este Viera Embora Ou soubessem Os servos Que haviam tirado A água Então chamou O noivo E disse Todos servem Primeiro O melhor vinho E depois Que os convidados Já beberam Bastante O vinho inferior É servido Mas você Guardou O melhor Até Agora Bata na mão De quem está Do teu lado E diga para ele O melhor está Por vir Na minha vida Quem crê nisso Diga o melhor De Deus Está para chegar Na minha vida Dá um brado De louvor Aplauda ele Se você Crenisse Essa noite Tem muito Para acontecer Na tua vida Tem muita Transformação Aleluia Diga glória Diga glória Jesus foi convidado Para um casamento Quem já foi Em casamento Convidado Para um casamento Jesus foi convidado Para uma festa Tem crente Que é chato Diga Eu não posso Ser crente chato Tem crente Que é chato Tão chato Que não consegue As pessoas Não conseguem Nem relacionar Com ele Fica difícil Fica difícil Fica difícil Porque eles Ficam 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 Cheios de frescura Não pode ter frescura Corre da frescura Meu irmão Sabe Jesus foi Para a festa Do casamento Lá do pessoal Se fosse hoje Vai no casamento Tem bolinho De Como é que chama Bombom De uva Que suco Coxinha Salpicão Não é Lá na festa De casamento Aquelas comidinhas Gostosas Tudo lá Preparado O pessoal Comendo E Jesus Estava na festa Diga para quem Está do seu lado Jesus foi Para a festa Jesus Estava se relacionando Eu vou dizer Algo para você Para o milagre Ser ativado Uma das grandes Chaves Que poucas Pessoas entendem É necessário Ter relacionamento Porque o milagre Não afeta Só a tua vida Ele afeta Aqueles que estão A tua volta Quem está me ouvindo Essa noite O que Deus tem Para você Na verdade Não é só Para você É para aqueles Que estão também A sua volta Você é apenas Um canal de Deus Quem está ouvindo Essa noite Diga Eu sou o canal De Deus E a palavra é clara Jesus estava ali E aí Maria chega e fala Jesus Acabou o vinho Jesus Deveria estar lá Com os discípulos Com o pessoal Conversando Trinta anos Seus trinta Aos trinta e três Né Cidade boa Né gente Cidade boa Então estava lá Conversando com todo mundo E tal Todo mundo feliz Na festa Do casamento Todo mundo alegre Se relacionando E lá brincando Certo Tudo joia E a mãe de Jesus Vai Jesus Acabou o vinho E Jesus Falou Ô mulher O que que eu tenho Com você Não está na hora Ainda E ela vai e fala Sim Para os servos Pssiu Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tudo que esse moço Falar Você faz Tudo que ele falar Pode fazer E Jesus Estava lá Olhe bem aqui Para mim Olhe bem Para mim Você precisa Se relacionar Você precisa Estar Em todos Os lugares Você precisa Entrar Em todos Os lugares Porque você Carrega o milagre Dentro de você Levanta a tua mão Direito Eu quero liberar Essa palavra Na tua vida Essa noite Deus colocou Muitas palavras No meu coração Para liberar Sobre você Querido Você será Surpreendido Tem muitos jovens Aqui nessa noite Que tem dito Não é a minha hora Não é o meu tempo Ainda Mas eu digo Para você Os anjos de Deus Já estão esperando Ouvir de você Uma palavra de ordem Para tua casa Para tua família Para os teus negócios Querido Em nome de Jesus Entre nos lugares Onde Deus Tem te enviado Faça o que Deus Tem falado Ao teu coração Porque vai acontecer Um milagre Na hora que você Liberar a tua palavra Em nome de Jesus Diga para quem está Do teu lado Eu preciso me relacionar Em nome de Jesus Querido Aprenda a conversar Está certo? Glória a Deus gente Aprenda a conversar Conversa 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 com todo mundo Tem crente Que só sabe Conversar com crente Só sabe Falar a língua De crente Chega para a pessoa A pessoa nem é crente Chega para a pessoa Glória a Deus Aleluia O cara olha E fala Glória a Deus O que meu irmão? Aleluia 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 Sabe Fala para quem está Do teu lado Converse com as pessoas Uma das grandes chaves Do ministério de Jesus As parábolas de Jesus Ele falava Do cotidiano Ele falava Do servo e do Senhor Ele falava Do semeador Da semente Da moeda Dos impostos Da pesca Do peixe Do pastor Da ovelha Era essa linguagem Que todos podiam entender Amém queridos? Amém Nós temos intimidade Você ouve a voz de Deus Mas não pense que as pessoas Estão lendo a Bíblia Porque elas não estão lendo a Bíblia Não pense que as pessoas Estão orando E vindo na igreja Hoje é terça-feira Como eu falei Não é sábado Nem domingo Hoje é terça Quem veio direto do trabalho? Deixa eu ver você Olha só Vamos aplaudir esses irmãos Estão vindo direto do trabalho Uau Deus te abençoe Você vai prosperar muito Esse ano Meu irmão Em nome de Jesus Entenda isso Essa noite A palavra é clara O primeiro milagre Que Jesus fez Ele fez Em um lugar De relacionamento Ele fez Em um lugar Que não era uma igreja Não era uma catedral Não era um evento É como eu posso dizer Não era nada propício Quem está entendendo Essa noite Não era Não era um ambiente Como esse Onde nós já estamos aqui Com a expectativa Da transformação Você já vem aqui Com a expectativa De sair daqui Transformado Isso é fé Isso gera fé Agora imagine Você indo lá Para o jogo Do atlete Que cruzeiro Você está indo Vai lá E você não está pensando Não está pensando Em orar naquela hora Ou você está indo No shopping Ou você está indo Visitar alguém Ou você está indo Numa festa De casamento Minha cunhada Casa agora No final do mês E aquela coisa E aquela coisa toda Ai meu Deus Eu casava E aí a festa Do casamento Aquela coisa toda Aquela arrumação E não sei Foi na festa Diga comigo Foi na festa Foi no casamento Foi ali Onde ninguém Esperava Que aconteceu A transformação Então querido Se prepare Para ser surpreendido Nesse ano De 2011 Ainda Eu serei surpreendido Pelo poder Transformador De Deus Se você Crer nisso Diga Eu também Quem conhece você Olha para mim Quem conhece você E acredita em você Vai te empurrar Para o milagre acontecer Vai ter que acontecer Cutuca quem está Do teu lado E diga Eu estou com você Meu irmão Olha Tem muita gente Que pode estar tentando Puxar o teu tapete Mas tem muito Anjo de Deus Homem de Deus Mulher de Deus Que está torcendo Por você Torcendo por você Aleluia Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais E o que é maravilhoso Que Jesus estava lá Com os discípulos Deus, Pai Ele estava lá Falando, né E conversando E falando de Deus Papai Aquela coisa toda Estava gostoso aquilo ali Mas tem hora Que tem que acontecer Mas E esse mais É você entender É o que eu te digo É a palavra de Deus Esse ano É um ano Para a tua vida E para a minha vida De maior colheita Que nós já tivemos Colheita de vidas Você influenciar Você influenciar Você abençoar Você ter Na tua vida A maior riqueza Que existe Que é transformar Ser um agente De transformação Na vida De uma pessoa Alguém Para o resto da vida Falar assim Eu conheci Eu conheci o cristiano E se não fosse o cristiano Eu não tinha conhecido a Jesus Foi através dele Que a minha vida mudou Para sempre Eu conheci a Tereza Eu conheci o Alceu Eu conheci a Fernanda E foram eles Que levaram Jesus Para mim Querido Você vai ter muito Testemunho Esse ano De pessoas Que vão ter a vida Transformada Porque vão conhecer você Vão conhecer você E serão transformados Diga glória a Deus Glória a Deus Jesus foi E chamou os servos E deu uma ordem Havia ali Seis botigas Entre oitenta A cento e vinte litros Jesus disse Encha de água A transformação Ela vem com uma ordem Aleluia Olha aqui A transformação Ela vem com uma ordem Em nome de Jesus Eu digo para você Jovem Não perca o teu foco Não perca o foco Do que Deus falou Não apague da tua memória As palavras que Deus Deu na tua vida Seja num acampamento Seja num culto Seja alguém que liberou Uma palavra profética Na tua vida Guarde isso Com toda a força Da tua vida Não perca o foco Isso é uma ordem Isso é um chamado Isso é uma direção Isso é a trilha Do teu sucesso Isso é a trilha Da tua vitória Isso é a trilha Da tua vida É o caminho É o caminho que você vai traçar Seja qual for a tua idade Seja qual for o momento Há uma palavra E essa palavra Faz a transformação Acontecer Está ouvindo essa noite? Faz acontecer Faz acontecer Talvez foi sua tia Que orava por você Quando você era pequeno Seu primo Seu pai Seu irmão Seu irmão Seu irmão Seu irmão Seu irmão Água Na botija Logo que colocaram Água na botija Naqueles vasos Jesus disse Sirva Ao mestre Sala Sirva Ao Ao responsável Sirva Agora Ao Ao que mais Interessa Sirva O milagre Aquele Que precisa Provar Primeiro De todo mundo Sirva Aquele Que Vai Como que eu posso dizer Vai ser Quebrado O que Deus Tem para fazer Dentro de nós Na nossa vida A começar em mim Essa noite Na tua vida É tão grande É tão grande Que aquele Que já provou De tudo Na vida Cristã Ele vai olhar Para cada um De nós E vai dizer Assim Eu nunca vi Um milagre Desse Na minha vida Eu nunca imaginei Provar isso Na minha vida Tudo que nós Vimos até hoje Querido Nós vamos ver Coisas que nunca Imaginamos Eu vou repetir Aqui O que Deus Tem para você São coisas Que você Nunca nem imaginou Está só Dentro do teu coração Aquele homem Quando ele provou O vinho Ele disse assim Que vinho é esse? Quando ele provou Ele falou assim Como pode? Ele chega para o noivo E fala Como você deixa O melhor vinho Esse vinho maravilhoso Como que você Deixa esse vinho Para o final? Como você pode Deixar Esse vinho Que esse sabor Devia estar na boca De todo mundo Antes É porque o melhor De Deus Está sendo preparado Para a nossa vida Fica em pé No teu lugar Essa noite Querido Jesus Ele foi muito Claro naquele dia Ele transforma O que não tem sabor Olhe para mim Ele transforma O que não tem cor O que não tem sabor O que não tem brilho Ele transforma Em sabor Em gosto Diga comigo Vinho É sinal de alegria Ah pastor Mas era vinho fermentado Ou era vinho Com álcool Ou sem álcool Querido Não me aluga não Não enche a minha paciência Não vamos pensar nisso Não Deixa de ser chato Você sabe aí O que Deus está falando No teu coração Amém Mas cuidado Fala para quem está Do teu lado Vigeia Porque os nossos Gabinetes pastorais Estão cheios de famílias Destruídas Por causa do álcool Lotados Que foi uma tacinha De vinho Foram duas Foram três Que virou A destruição De uma família inteira Por causa da bebida A verdade O que eu quero te mostrar Essa noite É que o toque De Jesus É tão poderoso Qualquer coisa Que você faz Que Jesus está É diferente É melhor Tem um sabor Que esse mundo Não tem Tem um gosto Que esse mundo Não tem E o vinho É feito Da uva amassada Da uva pisada Da uva que é guardada Da uva que fica ali Com uma intenção Do tempo certo Ser tomado Do tempo certo Ser provado Aleluia Isso fala Do carinho De Deus Conosco Olha para mim Presta atenção Isso fala Do cuidado De Deus Conosco O que Ele faz É trabalhoso O que Deus faz Conosco É uma obra Onde Ele trabalha Onde Ele amassa Onde Ele fermenta Onde Ele coloca Ele espera O tempo certo A hora certa Esse é o vinho Perfeito de Deus Para a tua vida Esse é o milagre Perfeito de Deus Para a nossa vida A alegria completa É uma alegria Que Ele prepara De uma maneira Artesanal Que vai desde A concepção Da semente O que Deus tem Para você O vinho Da alegria Que Deus tem Para nós Ele vem Da transformação Ele não é Um clichê Não é algo Que acontece Por acontecer Não É da água Para o vinho É da noite Para o dia É da tristeza Para a alegria É essa transformação Que está acontecendo Na tua casa Nesse exato momento É essa transformação Que está acontecendo Todo dia Que você entra Na tua faculdade No teu trabalho E você diz Esse lugar É do Senhor Jesus A água está sendo Transformada em vinho Todo dia Que você tem Um amigo Ou um sócio Alguém que está ali Alguma afronta Alguma situação E você diz Essa pessoa Será salva Ele será Alcançado Ele será Canal de Deus Ele será Benção de Deus A minha esposa Será mais e mais Benção de Deus O meu marido Será Está acontecendo Transformação Transformação Na nossa vida Liga Liga suas mãos No nosso cotidão No nosso cotidiano No nosso cotidiano Que Deus Quer te ungir Que Deus Quer fazer De você Esse valente Preparado Para transformar vidas Pai nós oramos Nessa noite Nós cremos Cremos no liberar Da tua unção Que transforma água Que essa unção Que essa unção Que em mim Do sem sabor Aleluia Transforma Deus Transforma Deus Transforma Deus Ei Coloca a mão no teu coração Nesse momento O poder de Deus É transformador Ele cura Restaura Talvez você Está lá na primeira galeria No meio Ou aqui embaixo Você diz André Eu preciso Dessa transformação Na minha vida Você diz Eu quero entregar Minha vida Para Jesus Não saia do seu lugar Por favor Nós temos ainda aqui Eu tenho um compromisso Com você Até as nove e meia Não saia do seu lugar Por favor Você diz André Eu quero entregar Minha vida a Jesus Ou voltar para Ele E você quer fazer Essa oração comigo Que é a mais importante Dessa noite Entregar a tua vida Para Jesus Ou voltar para Jesus Você que quer Fazer essa oração Entregando a tua vida Para Ele Ou voltando para Ele Lá na primeira galeria No meio Ou aqui embaixo Você que quer Levanta a sua mão Quero ver você Pode levantar Isso de vermelho Ali de listrado Pode levantar a tua mão Ali de verde De verde De branco Levanta a tua mão mesmo Lá em cima Isso eu posso ver você Isso aqui no meio Isso Glória a Deus Glória a Deus De cinza aqui De roxo Aqui embaixo Deixa eu ver você Aleluia Aleluia Eu quero pedir a você Que levantou a sua mão Você que levantou a sua mão Lá em cima No meio Ou aqui embaixo Você vai sair do seu lugar Você vem aqui à frente Nós vamos orar com você Está no tom de Deus me ama? Então põe no tom Sai do seu lugar E vem aqui à frente Nós vamos orar com você Aleluia Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Venha você sabe Você quer entregar a tua vida Para Jesus Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Isso Pode ficar em pé Pode ficar em pé Porque tem muita gente Se levante aqui por favor No altar Fica em pé É isso Se eu sou fraco Obrigado Se eu estou de pé Deus me ama Se eu estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Você quer entregar a tua vida Você que está aqui à frente Coloca a mão no teu coração Você que está em casa O poder de Deus É um poder transformador Ele transforma a água em vinho Ele muda a nossa vida É além de tudo aquilo que um homem pode tentar decifrar Compreender Compreender Não consegue Não consegue é sobrenatural Você quer entregar a tua vida a Jesus Ou voltar para Ele Liga para o telefone que está aí na sua tela Nós queremos orar por você Te abençoar Eu creio na salvação Eu creio na salvação na tua vida E creio no milagre que Deus tem para você Em nome de Jesus Você que está aqui à frente Com a mão no coração Juntamente com toda a igreja Ore comigo dizendo Senhor Jesus Muito obrigado Por me trazer aqui essa noite E eu abro o meu coração E te peço perdão Pelos meus pecados Lava a minha vida E entra agora No meu coração Eu que me desviei Arrependido eu volto Aos teus caminhos E declaro Jesus Tu és para sempre O meu único Senhor E Salvador Em teu nome eu oro Amém 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 Amém